Oi gente, tudo bem? Hoje tô voltando devagarzinho pro YouTube, tô faceira e assim, eu trouxe um vídeo de comprinhas de farmácia, comprinhas de autocuidado, comprinhas de boticário, boticário acho que não tem, comprinhas de hidratante, eu comprei um contratipo, coisa de cabelo, gloss, só que gente, eu não comprei tudo uma vez não, tá? Não sou doida, é que como eu fiquei sem gravar bastante tempo, juntou muita, muita coisa, daí vai ficar um pouco grande esse vídeo, que realmente tem bastante coisa, e eu fiquei muito tempo sem comprar gente, muito tempo, então acabou tudo uma vez, sabe aquele negócio? Acabou tudo uma vez, tive que comprar e ir comprando, enfim, vamos fazer esse vídeo, senão só a introdução já deu um minuto, se inscreve no canal, curte pro YouTube entender que eu tô voltando, Tá? Que eu tô voltando, eu vou reaprender a gravar vídeo, sim, tá? Porque eu já, um dia eu soube gravar vídeo, um dia eu soube, hoje eu esqueci, dei uma esquecida, mas assim, eu voltei, tá? Eu voltei, então vamos lá. Tá? É, a primeira comprinha que eu vou mostrar, gente, é, eu vou pegar aleatório aqui, tá? Porque aqui não tem, não tem como eu ficar me organizando, é tudo muito rápido, vida de mãe é assim. Gente, eu comprei esse aqui, esse produto aqui, que eu ficava de olho, ai, há muito tempo, e eu que sou uma pessoa que faz muita cagada no cabelo, eu preciso de produto assim, bom, sabe? Não que eu não use produto baratinho de farmácia, amo também, amo produto barato de farmácia, só que os produtos profissionais, gente, quando o cabelo tá assim na UTI, o cabelo tá destruído, ó, hoje eu fiz hidratação, hidratação, cabelo é Leila, Leila, enfim, hoje eu fiz hidratação, deixei secar, meio natural, ele tá com progressiva, né, meu cabelo naturalmente é enrolado, mas como ele tá com progressiva, secou assim, meio indefinido, mas tô deixando ele descansar. E que eu faço um night spa, comprei, tô usando há algum tempo, como eu disse, são comprinhas acumuladas, e ele é um reconstrutor que, enquanto você tá lá dormindo, descansando, nas horas vagas, sabe? Eu, mãe, não tenho muito descanso, mas quando eu tô descansando, eu coloco isso aqui em luvo, coloco no cabelo todo, nas pontas, principalmente nas pontas, e ele vai regenerando, gente, com o passar do tempo, as pontas vão crescendo, vão ficando mais cheias, tá? Ele vai preenchendo as pontas, ele tem aminoácido, ele tem muito ativo reconstrutor, ele é antifreeze, tem protetor térmico, ele sela as cutículas, ah, se eu ficar lendo aqui, é duas horas, sério, esse produto aqui, ele é um pouco salgado, mas ele tem muita propriedade, e, assim, uma mão na roda, né, coloca, faço um coque, coloco ele, no dia que eu vou lavar o cabelo, eu lavo um dia sim, um dia não, faço um coque, coloco o produto, vou fazer minhas coisas, vou lavar a louça, a roupa, vou cuidar do meu filho, e o produto tá lá agindo, tá? Não necessariamente você precisa dormir com ele, mas é bom, no mínimo, né, deixar ele agindo por umas três horas, mas, assim, já passei pra dormir também, olha, gente, realmente faz efeito. Seguindo alguma coisinha de cabelo, esse é meu segundo, gente, depois que eu comecei a usar uso obrigatório, por isso que é o nome, uso obrigatório, pra quem faz merda no cabelo sozinho em casa, usa esse produto aqui, usa esse produto, porque esse produto, ele é prático, você consegue, é uma máscara líquida, tá, pra quem não, pra quem não sabe, da trans, uma máscara líquida, vem 200ml, você pensa, não, vem 260ml, tipo um estrei, borrifa, assim, no cabelo molhado, depois o shampoo, deixa agir 10 minutos no banho, se você não tiver tempo, ou deixa, eu já deixei agir 30 minutos e fui fazer minhas coisas de casa, lavei o cabelo, assim, no tanque, botei e fui, enquanto fazia reconstrução, que ele é uma reconstrução, ele também dá uma hidratada também, sabe, age como um todo, mas assim, gente, depois que eu conheci esse produto, eu não, eu não fico sem, sabe, e na Black Friday é a melhor época pra comprar a Truss, Truss fica muito barato, na Black Friday eu consegui shampoo da Truss, dois shampoos por 60 reais, gente, e assim, shampoo e condensador, 60 reais, que eu não fiz estoque porque eu não podia, mas essa Black Friday eu vou me juntar um dinheirinho e vou esperar a promoção da Truss de novo, e vou fazer um estoquinho porque, assim, esse shampoo deles também é um mais incrível que o outro, eu uso do, eu tenho do uso obrigatório, minha mãe pegou do Zero Freeze, o Zero Freeze é maravilhoso, tem gente que não gosta, eu amo, pro meu cabelo dar super certo, baratinho, gente, esse aqui é um sabonete líquido, eu amo sabonete líquido, e esse foi um Baratex que eu achei, que eu tô, eu sou louca de coco, falou de coco, lembrou de mim, sério, gente, eu amo produto com nota de coco, baunilha, mas coco, tem meu coração, 11 reais, tá, 500ml, é um sabonete que fala assim, limpa, hidrata suavemente sua pele, ele tem um cheiro realmente de coco com baunilha, lembra um pouquinho o Coco Nut Passion, e diz que é para mãos e corpo, eu tô usando no meu corpo, eu não vou lavar, não sei, eu tô usando no meu corpo, no banheiro, e eu tô usando, falei já pro meu esposo usar, porque eu gosto que ele use o meu sabonete líquido, mas o meu esposo meio que esquece, mas eu gosto que ele fique cheirosinho, eu queria que ele ficasse cheirando o quê? A coco e baunilha, que é um cheiro que eu gosto, mas ele não, ele insiste em usar o sabonete líquido no Malbec, eu não gosto do Malbec, gente, eu não gosto, é muito gosto, né, mas eu prefiro o meu mesmo sentir esse cheiro do meu esposo que ele não é o Malbec, ai Malbec, Malbec, não gosto de Malbec. Esse é um Above Protect, aqui, gente, tem muito perno longo, eu, se você, eu não sei se tá esse vídeo ativo ainda no canal, mas uma vez eu fiz um vídeo mostrando como que é o quintal da minha casa, o quintal da minha casa tem bichinho, tem galinha, tem pato, e tem muita árvore, né, muita árvore frutífera, tem árvore badaneira, tem pitanga amarela, pitanga, ameixa amarela, árvore da ameixa amarela, tem limoeiro, então, tem muito perno longo, gente, morda, gente, morda, então isso aqui é um repelente, é tipo um desodorante, mas não é pra sovaca, é pra pele, sabe, tipo um repelente, assim, e não é fedido, não tem cheiro. Gostei, tô usando os pernilongos, que lute, porque agora, eu com esse negócio, quando eu vou dormir, eu já aplico nas minhas perninhas, assim, pra nem virem perto de mim, eu odeio, nossa, eu tenho alergia ainda, aonde ele morde, fica um calombo, assim. Gente, um contratipo que eu comprei, da La Rive, do... Nossa, euforia, euforia da Calvin Klein, esse que entrou na minha coleção, eu não sei se eu já mostrei em vídeo anterior, mas é novo, tá, é novo na coleção, é um contratipo, já tive euforia, e é assim, mesma coisa, tá, na minha opinião é a mesma coisa, muda o quê? Alguma coisa? Muda, muda, mas eu não sou profissional, pra mim é a mesma coisa. E, assim, essa dica, eu fiz um vídeo rapidinho aqui, vocês nem me deram muita moral, mas, ó, gente, eu tô apaixonada, inclusive, tô usando hoje, que é o meu creme da origem de R$7,00, e meu óleo Paixão de R$10,00 também, comprei na farmácia, os dois, tá, comprei, coloquei o óleo todo aqui, usei, eu testei esse hidratante sem óleo, e eu pensei, nossa, que cheiro gostoso de coco, coco, esse hidratante, eu acho muito mais próximo do Coconut Passion da Vitória Secrets, mas eu pensei, falta alguma coisa, porque minha pele é extra seca, deu, por que não colocar o meu óleo de avelã, que é gostoso e doce aqui dentro? Fiz, gente, ficou delicioso, deu uso agora, chacoalho, assim, ó, ele tá cheio de óleo, e uso no meu corpo, e não quero, e eu fico assim, fiquei com a pele uma macia, uma seda, minha pele tá uma seda, e depois vim com o meu splash em cima do Coconut, ficou perfeito, perfeito, experimentem, quem é louca da nota de coco como eu, experimentem. E, gente, eu realizei um sonho, perfumístico, deixa eu pegar aqui, tem bastante. Eu comprei os Vitória Secrets, e assim, eu já tomei nos óleo com Vitória Secrets falso, já tomei, tem vídeo no canal, que eu comprei no Mercado Livre, era falso, agora eu encontrei uma abençoada, que traz Vitória Secrets, que é original e tem um preço justo, que é aqui na minha cidade, né, não compro mais online, porque eu tenho medo, só se alguém de confiança me indicar, Letícia, compra com essa mulher, se for cem reais, aí, beleza, se for o mesmo preço que a mulher da minha cidade vende, beleza, se for mais caro, também não quero. Mas eu comprei o Bear Vanilla, que era meu sonho, e agora é o original, gente. Original, original, delicioso, só que o meu é a versão cashmere. A moça tinha a versão tradicional, não quis, eu preferia cashmere. A diferença do cashmere é que ele tem uma quentura a mais, ele é mais um negócio invernal, sabe? Tem um que é mais ali, esfumaçado. Eu acho que tem um cheirinho de bolo queimado. Vocês vão falar, você é louca, eu gosto de cheirar bolo queimado? Gosto. Eu como arroz queimado, gente. De propósito, eu faço arroz, ó, ó, nada a ver com o assunto das comprinhas. Ai, como é bom gravar que a gente vai fluindo, né? É, eu faço arroz pro meu esposo, daí eu peço pra ele pegar, né, ele pega, eu faço uma quantia assim pequena pra nós dois, e eu queimo o que eu vou comer, porque eu gosto de arroz queimado, não sei. Meu pai também gosta, sei lá, puxei dele, só posso falar isso, porque nós dois gostamos das coisas queimadas. E esse aqui tem um cheirinho, sabe aquela bordinha do bolo na forma que fica queimada? Me lembra disso, uma delícia. Um outro que eu queria muito, eu ouvia as meninas falar, gente, eu ouvia as meninas falar, eu ficava assim, nossa, quando chegar a minha vez, quando eu conseguir comprar, eu vou ficar tão feliz. Fizifiquei, que até desceu aqui, ó, os dois bonitinhos. Um é lavanda e vanila, da linha Relax, né, porque tem que ter muita calma, né, porque eu, nas minhas crises, eu tenho que ter muita calma nessa vida. Então, a Vitória, você curte, você ajuda a gente. Se não ajuda, a gente finge que ajuda, porque é caro e eu gosto do cheiro. Então, é lavanda e baunilha. O cheiro é maravilhoso, a combinação é incrível. Esses splashes que eu tô mostrando não fixam e projetam, gente, muito não. É pra você ali, no teu momento, sentir um pouquinho, ou eles duram umas quatro horinhas na minha pele. Eu coloco o creme junto pra ajudar, mas eu amo Vitória Secrets. Se eu pudesse, eu teria tantos, tantos, só que não tenho condições no momento, né? Velvet Petals. Quanto eu sonhei com esse lindo aqui. Quanto eu desejei esse danado aqui do Velvet Petals. Agora eu tenho. É cheiro de princesa, aquele cheiro que todo mundo... É cheiro de princesa. Se fosse princesa, já cheiro, cheiraria Velvet Petals. Poderia cheirar Velvet Petals também. Porque é o que falam e eu concordo. Sou Maria vai com as outras, talvez. Mas eu gosto do Velvet Petals, era o meu sonho e eu tô realizada. Isso que importa. E o Coconut Milk... Coco e... Não, leite de coca e rosas. Eu sou ótima no inglês. Isso que minha mãe é professor de inglês, eu sou negação. É, leite de coco com rosas. Também já desceu, usei bastante pra dormir. E tem coco, gente. E assim, ele não é óbvio. Eu não lembro o Coconut Pet. Ele tem uma floralidade bem gostosa. Tem um lactônico do leite de coco. E é incrível que eu consigo sentir tudo, sabe? E eu tô realizada com os meus Victoria Secrets. Eu tô assim... Meus preciosos! É tão bom, né? Quando a gente consegue comprar o que a gente quer. Tanto deseja, assim... Ai, tem um bom desejamento e depois consegue comprar. É bom. Eu fico feliz. Porque o autocuidado... É uma terapia pra mim. Eu fazer autocuidado. Um que eu peguei direto do banheiro, gente. Vou tentar apurar no vídeo que tá ficando grande. Direto do banheiro. Pra mostrar pra vocês, minhas inscritas, que também entrou aqui. Eu não me lembro de ter mostrado. Acho que eu não mostrei. Nem tô fazendo vídeo. Mas vai que... Sei lá, uns shorts eu mostrei. Mas qual coisa eu tô mostrando de novo. Que é o da Labotrate. O esfoliante de melancia. Sempre eu gosto de esfoliar minha pele. Isso antes de... De tá viralizado, esses esfoliantes. Eu sempre tive um esfoliante. Acaba, compro outro. Acaba, compro outro. E dessa vez eu tô testando o da Labotrate. E eu amei. E é lógico. É lógico que eu ia pegar o de melancia. Gente, tinha um monte de sabor lá onde eu comprei. Um monte de sabor. Tinha o de capim, não sei das quantas. Tinha o de morango, que eu não achei bom. Achei meio... Meio mais ou menos, sabe? De pitaia. Tinha... Quando eu vi o de melancia, eu fui direto... Eu amo... Meu sonho é ter um perfume de melancia. Meu sonho é ter um splash, alguma coisa de melancia. Meu primeiro cheiro de melancia foi esse aqui. Que é o auxilio no clareamento da pele, auxilio no combate à acne. Eu nem tenho acne no meu corpo. Só na cara mesmo. Mas... O cheiro é delicioso. Ele tem umas esferas bem, assim, gostosas. Eu esfolio bastante mesmo. Gente, sério. Vou recomprar com certeza. Eu nem quero testar o outro depois que eu conheci esse aqui. Custo-benefício maravilhoso. Porque ele vem aqui, ó. 300 gramas. E você pega um pouquinho e rende. E eu esfolio o meu corpo duas vezes na semana. Então, vai render bastante. Penúltima coisa. Nossa, já tá gigante o vídeo. Essa máscara aqui. Vi no TikTok. Vi. Meu cabelo tava destruído. Eu não sabia mais o que fazer. E ela tava em promoção. A única. Enforcer da L'Oreal. Tava em promoção. Aqui no shopping da minha cidade. As outras não estavam. Eu conheço algumas da L'Oreal, assim. Por amostrinha mesmo que eu ganho. Só que eu pensei. Vou comprar uma em preço cheio? Não. Não tô podendo. Não tô rica, né? Não tô rica. Então, eu vou comprar a que tá em promoção. Que era a Enforcer. E tô testando. Gente, ainda não tenho uma opinião. Sabe? Formada. O que pode dizer é que no meu cabelo, por enquanto, não deu tanto resultado como eu esperava. Assim. Não deu, não. Trânsito tá sendo bem melhor. Só que eu vou usar mais vezes, né? Porque não é assim também. Só usar quatro vezes e achar que testou o produto. E pra finalizar, gente. Outro sonho realizado. Vou pegar aqui tudo de uma vez. Gloss. Ai. Da Francine Elk. Eu amo gloss. Gente, sério. Uma coisa que eu amo. E pasmem. Eu nunca contei isso no canal. Mas, antes, quando eu tinha 10 anos de idade. Minha mãe tá de prova. Trago minha mãe aqui. Pra quem duvidar, eu trago minha mãe aqui. 10 anos de idade. Gente, eu colecionava adesivo. E eu colecionava gloss. Não. Nada a ver com esses daqui de hoje em dia. Os Rolond de farmácia. Aqueles baratinhos, sabe? Gente, eu tinha mais de 20 gloss. Eu lembro que eu tinha muito gloss. Eu guardava numa caixinha, assim. Quando meu pai ia na farmácia comigo, eu sempre pegava de 3. Porque era super baratinho. E eu viciada em gloss. E o meu vício voltou. Então, surgiu um kit da Francinia. O que que vinha esse? Que é o... Que é o... Pink Chili. Pink Chili. Choco Chili. O Chili... Ai, tanto nome. Tanto Chili. Chili 23. E vinha esse aqui. Calma. E vinha esse daqui. Pink Chili. Esse aqui. Pink Chili. Chili 23. Que é uma edição do aniversário dela. Vinha esses... Não. Vinha esses três. Que eu tô louca. Vinha esses três aqui, ó. Choco Chili. Pink Chili. E Chili 23. Quando ela fez 23 anos. E no kit, eu paguei 70 reais. Gente, é barato. Pra quem... Cada um deles é 50. E os três saíram por 70. Então, saiu barato. Tá. Daí, a Vulso... Eu tava esperando tanto por esse lançamento. Tanto, 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 tanto. E o Green Chili. Que ele muda conforme o pH da sua pele. Lembra muito aquele batom verde. Que eu tenho, inclusive. Que a minha bisavó usava. Eu via na penteadeira dela de embuia. Sabe? E assim, gente. Eu amei. Sabe o que que eu gosto? Vocês vão falar. Tá, Lê? Mas tem gloss baratinho. Que faz a mesma coisa. Mas não arde. Eu sou doida. Eu gosto do ardume do gloss da Fran. O gloss da Fran. Pra quem não sabe. Tem tipo uma pimentinha que arde o teu beijo. E você fica com um preenchementinho labial. De mentirinha. Eu amo essa sensação. Então, esse é o diferencial. Por isso que eu sou doida do gloss da Francine. O que então? Se ela lança um gloss roxo. Eu odeio roxo. Eu vou comprar. Porque eu gosto das coisas da Francine. O que é isso? Gente. Carmed. E esses daqui. Comprei o que? Na promoção também. Dois por vinte e cinco reais. Ontem que encontrei. Só na minha cidade. No dia eu comprei quatro. Dois pra mim. Dois pra minha mãe. Se eu pudesse, tinha comprado mais. Mas comprei esses dois. Eu escolhi o Glitter BFF. E o Massa do Amor. Esse aqui eu gostei mais. Esse aqui eu achei... Eu esperava mais dele. Admito. Não tinha prove lá. Então, não teve como. E esse aqui da Ruby Rose, gente. É um babado que vocês estão entendendo. Doze reais. Também. Fui na farmácia. Deixa eu ver se vai dar pra ver. Acho que não vai. Não vai. Dá pra ver. Porque eu gravo no celular. Mas ele tem um brilho maravilhoso. Minha amiga Ana que me indicou. E hoje eu tô indicando pra minhas amigas, tá? Esse daqui. Que é da Melu... Não. Da Ruby Rose. E tem várias cores. E de gloss, gente. Ah! Tem mais dois aqui. Esse aqui é da Ruby Rose também. É uma máscara labial, tá? É chamada de máscara labial. Mas é um gloss. Só que eu percebo que ele é mais oleoso. Ele tem cheiro de moranguinha daqueles antigos. E eu coloco pra dormir. Isso hidrata a boca, gente. Fica macia da boca. E os outros dois últimos. Boticário. Esse aqui é o Wishi. Que ele tem uma corzinha rosa cintilante. Muito delicioso. E esse daqui. Esse aqui é o vício da minha mãe. Minha mãe tem uns 5, 6. Só desse aqui. Desse aqui mesmo, sabe? Esse aqui deixa a boca meio tinte, assim, sabe? Hum... Delicioso. E, gente, agora vocês estão atualizadas. Essas foram minhas comprinhas acumuladas, né? De tempos que eu fui comprando. Não comprei tudo agora, né? Tá até usadas as coisas. Mas pra voltar, eu quis voltar com esse vídeo, assim, atualizando vocês. Ai, me deu até uma cancerinha. Desacostumei de gravar, mas assim... Que saudade, gente. Que saudade de bater o papo. E é isso, meu. Minhas lindezas. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Um grande beijo. Um grande abraço. E tchau. 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 Tchau.